Nas próximas eleições legislativas, no dia 6 de outubro, eu voto Bloco de Esquerda. Voto Bloco de Esquerda porque com o Bloco aprendemos, não o sabíamos já, nos últimos quatro anos aprendemos, que com o Bloco podemos escrever juntos a nossa história. Podemos ter uma esquerda mais forte na Assembleia da República e pensar um país onde a nossa história não está escrita por nós e não é feita de inevitabilidades, de maiorias absolutas, de ter esta ou aquela máquina de gestão do poder a ser eleita. Sabemos que com o Bloco de Esquerda mais forte podemos escrever uma história melhor para o nosso país, uma história onde uma criança negra não tenha que ler manuais escolares onde a palavra escravatura não consta, uma história onde estudantes LGBT não sejam vítimas de bullying, uma história onde, por exemplo, na cultura, que é um tema que me é particularmente querido, haja cada vez mais teatros na rede de cineteatros municipais deste país a serem ocupados com técnicos, com artistas, mas sobretudo com público, para que a cultura, a criação artística, possa efetivamente ser um motor de felicidade e um lugar onde juntos nos encontramos para escrever a nossa história. Legenda por Sônia Ruberti